É rapaziada, bora começar mais um videão e hoje a gente tá com um videão pesado mano Hoje a gente vai falar pra você como que é ter um Polo Sedan 2008 em 2022 Cara, tamo com esse carro aqui, fizemos vários projetos rapaziada Como vocês podem ver, tá mudado demais Colocamos ali o letreiro do canal né mano, o nome do canal ali no Parabrisa Mudamos um monte de coisa, envelopei ali a parte da porta ali Pintei roda, fiz upgrade no motor né mano Fizemos a frente aqui, máscara negra no farol Fizemos as grades da frente, por dentro do interior fizemos muita coisa Trocamos volante, fizemos muita coisa rapaziada Pra quem não acompanhou o projeto até aqui, tá tudo no canal Inclusive o escapizão, que a gente já mexeu duas, três vezes E tá vindo um projeto diferente do escapamento duplo de inox, duas saídas Cara, o carro tá muito lindo, fizemos máscara negra no farol de trás também E bora aí rapaziada né mano, falar como que é ter um Polo Sedan 2008 em 2022 Fizemos um upgrade aqui também, aqui na porta Né mano, dos ledzinho né, fita de neon Como vocês podem ver isso aqui acende de noite Naquela parte ali falta dar umas ajustadas, mas vai sair né Vários projetos tá vindo rapaziada, vamos colocar o encosto aqui de braço aqui também No meio Nossa, tá vindo muito projeto, muito projeto bravo Vamos fazer muito upgrade nesse carro ainda Então vocês aí que tá chegando agora, vão fortalecendo, se inscrevam no canal, ative o sininho E rapaziada, hoje a gente vai falar sobre isso, como que é ter um Polo Sedan né 2008 em 2022 cara, que é um carro muito louco Os quatro vidros elétricos né O porta-mala também é elétrico, tudo na chave Consigo fazer, abaixar os vidros, abrir porta-mala, erguer os vidros Cara, o carro tem muita coisa, muita coisa top E hoje eu vou tá falando pra vocês aqui como que é, como que é dirigir, como que é ter um carro desse daqui no dia a dia Né, pra muitos que tá com interesse de comprar, não sabe, vamos fazer esse vídeo rapaziada Colocar o cintão aqui, fizemos um upgrade aqui também, aqui no cinto aqui Vocês podem ver, colocamos um negócio vermelho aqui Ficou muito brabo E é isso aí rapaziada, bora voltar pro trampo A gente vai conversar um pouquinho aí sobre, sobre isso com vocês Bora lá então rapaziada Começando mais um carro vlog pesadão Eu já peço pra você ir deixando um like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo rapaziada, que vocês puderem Que isso aí vai fortalecer demais a gente trazer projetos novos Aqui no canal velho Inclusive no Polão, tamo com vários projetos em mente Vai vir muito vídeo Já preparei o escape, escape de Nox duplo De 3 polegadas já tá pronto Já tá em casa Cara, vai vir um projeto muito bala ainda O carro tá ficando top demais Tá chamando muita atenção por onde eu vou E tá vindo muito vídeo na área rapaziada Então eu peço pra vocês que, mano, fortaleça cada projeto que tá vindo no canal Se inscreva Compartilha pros seus amigos, mano Chama seus amigos aí pra vir curtir os videão com a gente Né, compartilha aí pros seus colegas Pros seus primos, pro seu pai, pra sua mãe Compartilha, rapaziada Compartilha Chama todo mundo pra vir aqui no canal O canal tá pesado, mano Tá vindo muito projeto O canal eu organizo tudo sozinho, mano Todos os projetos que eu faço no meu carro É tudo pensado É tudo sozinho Então, mano Por ser sozinho, cara Pode ver que eu sou muito esforçado pra isso, cara Trazer os projetos E os projetos não param Vai vir muito vídeo pesado E bora lá Como que é ter o Polo 2008 em 2022, cara Como que é ter o Polo Sedan 2008 em 2022 Eu acho que muitos de vocês tem essa dúvida Né, muitas Muitos de vocês tem muita dúvida sobre o carro ainda Que eu não esclareci algumas, né Então bora lá 2022 aí começou Começamos aí Um pouco Diminuímos a quantidade de vídeo por semana Por conta da correria Porque começo de ano vocês sabem como que é Final de ano também vocês sabem como que é Correria pra caramba De trampo Ainda mais que eu trampo Que trampo em mercado, né, velho Sabe que é muito corrido Mas esses projetos não param A gente não para também de trazer os vídeos no canal Estamos sempre tentando produzir O dinheiro tá curto por enquanto Então a gente tá aguardando um pouco aí Pra trazer um projeto diferenciado E vamos lá, cara O carro aqui é um carro top pra você ter, mano Eu falo pra vocês, rapaziada É um carro que não dá problema É um carro que você não vai sofrer com mecânica É um carro que te traz todo o luxo aqui De um carro popular, né Pro seu dia a dia É um carro que me ajuda demais No dia a dia É um carro que nunca me deixou na mão assim de rua Né Tem todos os vidros elétricos Que você não pode precisar colocar a mão lá atrás Todos os vidros é elétrico Tem alarme Baixa os vidros na chave A porta-mala na chave É... O carro ele é totalmente elétrico, né, velho Tem o... Aqui o controle aqui do retrovisor Né, elétrico Nos... Nos retrovisor mesmo Som já embutido com uns... Já embutido nos... Pra conectar celular Tudo certinho É... Mano É um carro top, cara É um carro que ele traz o conforto top pra vocês no dia a dia É o conforto de Golf No preço de Gol, né Agora não tá mais preço de Golf E o Polo subiu pra caramba E tá na base dos 30 pau aí Mas... É um carro que acaba compensando em 2022 Ainda você tem o interesse de comprar Porque, querendo ou não Ele é um carro que é fácil pra você achar peça Né É um carro que não te dá manutenção aí nenhuma aí Você cuidando certinho dele aí Ele não vai dar problema nunca Os únicos problemas que eu tive foi na parte do sensor de cebolinha de óleo Né Que... Nesses carros ele quebra bastante pela pressão que tem Ainda mais eu que mexi na parte de cabeçote lá Fiz uns ajustes ali pra andar mais Né Então ele acaba... Acabou estourando Eu comprei umas paralelas Comprei o original aí Que o cara me enganou Vendeu uma paralela aí no preço de uma original E a peça original no lugar da paralela Na paralela, tá ligado Não, a peça era paralela Mas o cara falou que era original, cara Acabei comprando aí no Mercado Livre Então muito cuidado Mas é um carro aí que... Nossa, surpreende a cada dia, velho Espaço lá no porta-malas aí Pra quem gosta de viajar Pra quem gosta de sair bastante Levar Levar tudo, cara Churrasqueira Cadeira Malas de viagem É um carro sensacional pra você fazer isso aí Que ele cabe muita coisa O porta-malas dele é bem amplo O espaço dele por dentro também é bem grande Falar pra vocês Esse carro é muito louco, né, mano? Esse Cruze novo aí Ele desliga e liga Nas paradas, velho E é muito rápido a partida dele Você viu como que é? O cara acabou de parar O motor desligou O cara acabou de sair o sinal O cara já pisou o acelerador O bagulho já ligou Já saiu na minha frente O negócio é muito incrível Tecnologia cada dia surpreendendo Cada vez mais É louco Os carros que estão vindo hoje em dia, mano Falar pra vocês Surpreendente mesmo Mas é um carro aqui, velho Pra você ter de boa É um carro que tem muito upgrade Pra quem gosta de mexer Pra quem gosta de modificar Pra quem gosta de fazer as coisas no carro O carro apresenta muito upgrade aí Pra você tá mudando no seu carro E todas as peças que você coloca Tudo que você faz no carro O carro fica bom, cara Fica lindo Chama atenção demais Isso é louco, rapaziada Isso é louco O carro é sem palavras De verdade Não fala um negócio aqui Que eu não sei Sobre o carro Tô falando tudo que eu sei Como eu sou dono aí Vou fazer três anos já com o carro Sei muito, cara Sei muito aí Sobre esse carro Sobre Sobre cada coisa que eu falo Vai te surpreender, velho Vai por mim O espaço que ele tem interno Também é bem grande Aí dá pra você ficar tranquilamente Até pra você dormir Já dormi nesse carro aqui Já falar pra vocês Mas Cara Super compensa Você tá comprando o Polo em 2022 E é uma sensação muito top Tá dirigindo um carro desse, cara Ele é um carro que chama atenção Pela frente dele também Eu acho a frente dele muito invocada Não sei vocês Mas eu acho muito invocada A frente dele A frente desse carro aqui é incrível, cara Sem brincadeira mesmo Gosto bastante É uma frente bastante invocada E atrai olhares pra caramba Pintei lá o xenon da frente ali De verde Ficou muito louco Chamando muita atenção Você é louco Fazer um barulho aqui Chama, filho Vai tudo meu álcool embora Você é louco Eu tinha um escapezão também Pra rapaziada que não sabe Pra rapaziada que não acompanhou ainda Chega lá nos canais Lá que tem muito vídeo sobre escape Sobre upgrade aí Que eu fiz no carro Tudo que eu fiz nesse carro foi gravado Tudo, cara Todos os acessórios Tudo, mano Cada detalhe que eu fiz nesse carro Gravei tudo no canal Então vale muito a pena vocês conferirem Muito a pena vocês fortalecerem aí o canal Tem muito vídeo top Rapaziada, é isso aí, mano Polo Sedan é o brabo, mano O carro é incrível, mano Pra você que vai comprar Pode comprar sem medo O carro não vai te dar manutenção Não vai te dar problema nenhum Não vai te dar dor de cabeça Peças não são caras São peças fáceis pra você achar também Você não vai sofrer com isso Então pode ficar tranquilo aí Em questão a isso E é isso aí, mano Fortalece demais Compartilha, se inscreva Dezessete mil inscritos Tá chegando Se Deus quiser vai chegar Vai bater esse número Tamo junto, rapaziada É nóis E fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!